Amigos da CBN, vitória do Atlético Mineiro hoje aqui no Maracanã, o galo eliminado da Copa do Brasil, virou a página e ganhou novamente no Campeonato Brasileiro, é vice-líder da competição, não deixa o Corinthians escapar. Fluminense classificado na Copa do Brasil, não foi bem hoje, aliás, não vem jogando bem algumas partidas mesmo, óvaro, eliminando o Paissandro na Copa do Brasil, você comentava isso, não foi nem tão merecido assim. E, outro dado, nos últimos cinco jogos, quatro derrotas, começa a piscar a luzinha amarela nas laranjeiras, óvaro. A campanha do Fluminense nos últimos quatro jogos é inferior às campanhas do Joinville, do Goiás e do Coritiba, que estão na zona de rebaixamento, então é hora de começar uma reação e vem mais jogos difíceis por aí, né? O Fluminense tem o Corinthians no meio de semana lá na Arena do Corinthians e no fim de semana o clássico com o Flamengo aqui mesmo no Maracanã, mais dois jogos muito complicados. Hoje, o Fluminense pagou caro por ter escalado o Ronaldinho e o Gaúcho, num campeonato tão equilibrado quanto esse. Você pega um time com a intensidade que tem esse time do Atlético Mineiro, em que todos os jogadores marcam, atacam com a mesma eficiência, você bota um jogador que só joga com a bola nos pés, é entrar em campo com menos um. E foi o que o Fluminense fez, entrou em campo com um a menos, como se tivesse entrado com dez. O Ronaldinho é aquele jogador que fica esperando a chance de, num lance, dar um passo de efeito, ou numa cobrança de falta, ou num chute de fora da área, e ele não teve essa oportunidade. Passou quase todo o primeiro tempo com a mão na cintura, vendo os companheiros correndo, tentando superar a ausência dele em campo, né? No segundo tempo, o Atlético fez um a zero no primeiro tempo, um gol marcado pelo Giovani Augusto. O Fluminense teve até a oportunidade de ficar em vantagem, mas o Elton Paulista cabeceou mal, cabeceou. A esquerda do goleiro adversário, e pouco depois, o Giovani Augusto, aproveitando um bom cruzamento do Luan, fez um a zero para o Atlético, o Atlético foi para um intervalo com essa vantagem. E o Fluminense voltou diferente para o segundo tempo, voltou com o Gerson no lugar do Vítor Oliveira. Gustavo Scarpa passou a jogar ali pelo lado esquerdo, mais uma vez improvisado, e o Gerson foi para a direita, com o Ronaldinho passando a jogar mais adiantado, deixando o Elton Paulista jogando como meia. Logo no primeiro minuto, o Gun acertou um lançamento para o Elton Paulista e ele conseguiu fazer o gol de empate. No minuto seguinte, o Fluminense quase virou o jogo no chute do Geand fora da área. E esses dois lances animaram o time. A torcida voltou a apoiar, o Fluminense continuou melhor ali até os 15, 20 minutos, mas aos pouquinhos o Atlético foi se tranquilizando e com as alterações feitas pelo Liverpool voltou a dominar o jogo. Fez o segundo gol com o Patrick e esteve a ponto de marcar o terceiro. O Giovani Augusto chutou frente a frente com o Diego Cavalieri, que fez uma grande defesa. E em seguida o Cícero cabeceou uma bola no travessão já no finalzinho, ali nos acréscimos. O Fluminense também teve a oportunidade de empatar o jogo. Mas o resultado mais adequado, porque a gente viu em campo, foi a vitória do Atlético Mineiro. O Atlético é sim candidato a brigar pelo título. E o Fluminense, se tudo der certo, pode sonhar com uma vaga no G4. Mas até isso já começa a se complicar. Galera, saiu hoje aqui do Maracanã bem desconfiada desse time que está oscilando muito no Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar a sequência, próxima parada contra o Corinthians, lá na Arena do Timão, na quarta-feira. Um abraço!